Qual que é? Essa aqui Ah, tá É sua nova Já Veja bem, meu bem Sinto me esforçar Que arranjei alguém Pra me confortar Esse alguém está Quando você sai Eu só posso crer Pois sem ter você Nesses braços traído Veja bem, meu bem Onde está você? Somos no papel Mas não no dever Viajar sem mim Me deixar assim Tive que arranjar Alguém pra passar Os dias ruins Enquanto isso Navegando a força em paz Sem ter um ponto Quase morto sem um cais E eu nunca vou E eu nunca vou Eu te troquei Não foi por maldade A boveja vem A boveja vem A luz de alguém Chama-nos saudade A boveja vem 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 A boveja vem